Bem-vindos a mais um Filosofia pra Todos, aqui direto da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também para o Conhecimento da Humanidade no YouTube. Seja muito bem-vindo a esse programa onde a gente não fala grego, mas hoje eu vou ter que falar um pouquinho de grego com você, olha só. Eu vou tratar aqui de dois temas, que são temas que estão muito ligados ao estoicismo, ao epicurismo, ao ceticismo, vamos dizer assim, que são linhas filosóficas gregas, muito diferente do que a gente entende hoje por estoicismo, por ceticismo. A gente já falou isso um pouco aqui na Rádio Vibe Mundial, depois a gente vai aprofundar mais nos próximos programas, mas tem dois conceitos que eu quero trabalhar com vocês hoje de maneira bem prática. Um desses conceitos é o conceito de ataraxia e o outro conceito é o conceito de metanoia. Caramba, né? Duas palavras difíceis aí. Mas vamos lá, vamos trabalhar uma ideia pra eu conseguir chegar nesses dois conceitos. Eu falei num dos últimos vídeos, num dos últimos programas, sobre a nossa zona de conforto, sobre o quanto é confortável mesmo construir essa zona de conforto, como muitas vezes a gente fica nessa zona de conforto, mas eu também disse de um dos perigos dessa zona de conforto, que é quando a gente constrói o que a gente hoje chama, ficou um clichê, aí todo mundo fala isso, mas o que a gente chama hoje de crenças limitantes. O que é uma crença limitante, então, por uma visão filosófica? Hoje a gente entende crenças limitantes como uma crença que te prende numa ideia, que te limita a ver outras possibilidades, ver outras verdades. Pros nossos amigos mais antigos, quando a gente fala de filosofia, uma crença limitante, ela estava muito mais ligada a uma ideia de, do que a gente chama hoje de ignorância, de burrice até, seria um termo aí que a gente usaria modernamente, porque na cabeça deles, o mundo era um lugar para ser refletido, para ser entendido, para ser compreendido, e que essa compreensão trouxesse para dentro de nós uma capacidade de mudanças, para que nós sempre nos tornemos mais sábios. Isso é muito legal, olha só. Isso era tão importante que, para vocês terem uma ideia, o Platão, sabe o Platão? Todo mundo já ouviu falar desse filósofo. O Platão, ele era um cara que ele não acreditava na democracia, por exemplo. Na época da Grécia, quando tinha lá a democracia, ali, o berço da democracia, ele acreditava que quem deveria governar a cidade de Atenas, deveriam ser as pessoas mais sábias. E para isso, tinha até uma espécie de uma proposição dele para testes, em que as pessoas seriam testadas para ver quem seriam as pessoas mais aptas a serem governantes, quem seriam as pessoas mais aptas a serem comerciantes, e que cada pessoa tivesse ali a sua preparação, o seu treinamento para aquilo. Essas pessoas que seriam os governantes, esses sábios, eles teriam que ter mais de 55 anos, eles passariam 40 anos estudando para servirem como funcionários públicos, como políticos, como representantes do povo ali. Então, seriam escolhidos por uma longa preparação numa escola política para que eles entendessem a figura central de um político ali dentro daquela realidade que o Platão imaginava que era servir ao povo. E para isso, ele deveria estar muito bem preparado. Então, quase que uma sapiocracia, um governo feito pelos sábios, ele acreditava muito nisso. Então, para eles, quem era capaz de aprender coisas novas, desenvolver coisas novas, quem não se limitava às mesmas crenças, era um sábio. Esse era um dos fatores, tá? Tem mais uma série de coisas, mas eu estou falando desse porque esse é o que nos interessa aqui hoje. Esse sábio, então, era alguém que não ficava preso, por exemplo, a entender uma história por um lado, por um ponto de vista. Se esse sábio ia ser um representante do povo num Senado, por exemplo, grego, esse sábio deveria aprender a ouvir a todos, a refletir sobre o que foi ouvido, a entender isso sem colocar as suas emoções pessoais, os seus julgamentos pessoais em cima daquelas questões. Então, o sábio, ele é alguém que consegue analisar os fatos sem que as emoções atrapalhem esse julgamento. Vamos voltar um pouco aí na nossa história. Vamos lembrar de uma história muito famosa que vai dar a exata medida dessa ideia do que é a sabedoria e do que é uma sabedoria sem que as emoções influenciem uma tomada de decisão. Você já deve ter ouvido essa história, se não, vou contar ela. Mas essa história é uma história do rei Salomão, que era um rei considerado sábio, que em determinado dia ele estava lá no seu trono, ali recebendo os seus súditos com as suas reclamações para que ele pudesse atendê-las, e chegaram duas mulheres com uma criança e as duas diziam que eram mães daquela criança. Uma dizia que não, que ela era a mãe daquela criança, que o filho da outra mulher tinha morrido, que a mulher tinha roubado o filho dela, e a outra falava que não, que o filho era dela, e que a outra tinha inveja, tinha ciúmes e queria pegar o filho para ela. O Salomão podia ali, de algum jeito, se envolver emocionalmente naqueles dois discursos emocionados, né, de uma mãe que provavelmente perdeu o filho e estava ali desesperada roubando o filho da outra, e a outra que estava vendo o seu filho roubado e que queria o seu filho de volta. Então, nesse mar de emoções ali, o Salomão teve que ficar acima desse mar de emoções. Ele teve que se manter calmo, tranquilo, não se deixar, se afogar naquele mar de emoções para tomar uma decisão. E a decisão dele é aquela decisão famosa, quando ele fala assim, já que as duas mães estão dizendo que são a mãe dessa criança, vamos cortar essa criança ao meio e dar metade para cada mãe. É óbvio que ele não ia cortar a criança de verdade, mas ele sabia que mexendo com as emoções e com a sabedoria dele, ele ia conseguir despertar o resultado que ele precisava para tomar a decisão dele. E aí, uma das mães concordou, e a outra falou, não, não, se for para fazer isso, eu prefiro que ela fique com o meu filho. E ali ele descobriu quem era a mãe de verdade, porque a mãe de verdade, obviamente, não ia permitir que aquilo acontecesse. Olha só, por que ele conseguiu tomar essa decisão? Por uma sabedoria. E essa sabedoria, desprendida de emoções que poderiam atrapalhar o julgamento dele, e também desprendida de uma ignorância. De uma burrice ali, de falar, faz de qualquer jeito, se resolva. Não, ele foi sábio e acabou sendo certeiro. Essa capacidade de tomar decisões sábias sem deixar com que as emoções nos seguem, é o que a gente vai chamar de ataraxia, que é um termo grego usado em algumas linhas filosóficas para justamente alguém capaz de tomar decisões sem que o emocional atropele essa pessoa. E você não precisa ser nenhum rei salomão, não precisa ser nenhum filósofo grego para isso. Se você contar até 10, se você parar um pouco, pensar, respirar, se você tiver o hábito de quando perceber que está entrando nesse momento de perder o controle pelas emoções ou que está ali sentindo uma emoção muito forte na hora de tomar uma decisão, procura esperar para tomar essa decisão. Se puder ser uma decisão pensada, que você tem um pouco mais de tempo para tomar essa decisão, procure pensar um pouco mais. Procure se acalmar, se isolar um pouco daquele movimento ali que está te arrastando a tomar uma decisão emocional, volta um passo para trás. Para, se eu tiver calmo, eu tomaria essa decisão? Se eu tiver calma, será que eu ia por esse caminho? O que eu faria num momento de calma? Ou se você estiver realmente ali precisando tomar uma decisão naquela hora e tiver com as suas emoções ali numa tempestade, para um pouco e busque uma referência. Poxa, tal pessoa é tão calma, o que uma pessoa como ela faria numa hora dessa? Que tipo de decisão ela tomaria? Isso pode te ajudar. Porque a gente busca referências fora e dentro também. Quando a gente está buscando o nosso momento calmo de tomar a nossa decisão, a gente está buscando dentro da gente uma referência de um momento em que nós fomos calmos e conseguimos chegar num resultado que foi agradável, que trouxe coisas positivas. Ou, como eu disse, se você está num momento que não consegue buscar essa referência dentro de você, tenta lembrar de alguém, busca essa referência fora. Nós somos seres emocionais por natureza. Muitas vezes nós vamos nos descontrolar emocionalmente, mas, a partir do momento que você tem consciência de que você está descontrolado emocionalmente e vai tomar uma atitude, a partir desse momento, qualquer consequência que seja gerada a partir dali, é só sua responsabilidade. aí não dá para chegar depois e falar mas eu fiz tal coisa porque fulana me provocou, ciclano me provocou. Você acabou tomando a decisão, a escolha no final acabou sendo sua, entende? Então, volta um passo antes. Vamos tentar praticar mais essa ataraxia. Ela é mais fácil de ser praticada em momentos em que a gente está mais tranquilo e com certeza em momentos que a gente está desesperado ela é mais difícil de ser colocada em prática. mas nós temos essa capacidade todos nós a gente precisa querer a gente precisa parar e falar não, não vou tomar uma decisão estando tão emocionalmente mexido. E por que eu estou falando isso? Porque para a gente agora fazer um link entre a ataraxia e a metanoia que é outro termo que eu vou trazer para vocês a ataraxia então ela nos coloca numa posição de termos uma calma de conseguirmos tomar decisões baseadas numa lógica e menos num rompante emocional. E aí por que eu estava falando de sabedoria de ignorância porque normalmente quando a gente toma uma decisão muito impulsiva baseada no emocional a gente costuma ser ignorante alguém não fala assim para a gente nossa como você foi ignorante com aquela pessoa percebe o quanto isso já está presente até no nosso dia a dia na nossa fala a ignorância ela não é só no sentido da burrice mas ela pode ser no sentido da violência verbal ou de eu desconhecer um assunto a ignorância é aquele que ignora algo a gente usa então para determinar quando alguém é agressivo que foi ignorante porque tomou uma decisão baseada ali num ato emocional muito forte então para volta não seja ignorante nesse sentido mas existe a ignorância também do desconhecimento e desconhecer um assunto é extremamente natural quando a gente desconhece um assunto a gente busca aprender sobre aquele assunto esse deveria ser o funcionamento normal das coisas hoje em dia pelo contrário hoje em dia a gente vê pessoas que não conhecem um assunto querendo opinar sobre aquele assunto querendo falar sobre aquele assunto como se elas conhecessem e pior às vezes vão debater com pessoas que são especialistas naquele assunto que estudaram a vida inteira naquele assunto quero que você faça uma reflexão agora com você mesmo você que está nos assistindo deve ter uma profissão ou deve ter trabalhado com alguma coisa ou até está trabalhando no serviço doméstico dentro dessa sua área de trabalho se você está em casa no serviço doméstico você sabe como passar roupa você sabe como lavar louça porque você faz isso todo dia sabe como cuidar das crianças não vai chegar alguém de fora e falar como você cuida do seu filho certo a mesma coisa no nosso trabalho se você é especialista no nosso trabalho que nem eu estou aqui no estúdio aqui ó tem um especialista aqui na minha frente aqui ó operando a mesa de áudio aqui o vídeo eu não vou chegar lá para ele apertar um monte de botão na mesa e falar não deixa que eu faço aqui eu confio no trabalho dele ele faz isso há anos faz super bem o trabalho dele eu confio mas por que que quando vem às vezes um especialista falar de um assunto na internet ou na mídia e alguma coisa que de alguma forma a gente não concorde por algum motivo a gente vai e na nossa ignorância a gente entra nesse processo emocional e a nossa resposta em geral é sentir raiva e atacar isso vem agora entrar em no processo da tal da metanoia a metanoia assim de maneira bem simples bem resumida ela nada mais é do que a nossa capacidade de mudar nossa mente de aprender e através do aprendizado mudar os nossos pensamentos quando alguém fala alguma coisa que de alguma forma me ofende ou ataca uma crença minha a pessoa não é culpada a pessoa está falando de alguma coisa muitas vezes baseada no estudo dela e às vezes é uma pessoa que estudou aquilo a vida inteira então esse incômodo na verdade é porque você criou dentro de você um sistema de crenças e que se alguém ataca aquela crença é como se aquela pessoa tirasse de você uma base que constitui o seu eu e aí você não quer perder um pedaço do seu eu tão fácil porque o seu ego ele está apegado a tudo que ele construiu a tal da zona de conforto que ele criou se eu arranco um pedaço disso e falo isso é mentira a verdade é isso aqui às vezes a verdade pode ser mais sem graça do que aquilo que eu acreditava quando eu faço isso eu tenho duas escolhas duas opções ou eu vou lutar brigar xingar a pessoa que está falando aquilo e ir em desacordo com ela ou eu vou ouvir aquilo e falar opa peraí essa pessoa está falando um negócio que vai contra o que eu acreditava que era o correto deixa eu estudar deixa eu ir mais a fundo entender isso melhor essa pessoa que tem esse movimento e que esse movimento hoje em dia gente é muito raro e eu torço do fundo do coração que você pratique um pouco mais isso na sua vida porque isso é libertador no fundo quantas coisas que eu acreditava que era verdade que depois eu fui estudar e que eu fui ver que não eram exatamente aquilo que eu imaginava me libertaram de uma ignorância daquele assunto porque eu fui atrás de especialistas de pessoas que conhecem para me ensinarem um pouco mais sobre aquilo e eu aprendi a olhar as coisas por outros ângulos essa pessoa essa pessoa que tem essa capacidade de mudar a mente de ir atrás de um novo aprendizado essa pessoa é uma pessoa que está realizando a metanoia é uma pessoa que está realizando uma uma forma de evolução do seu conhecimento e quanto mais o conhecimento evolui mais próximo da sabedoria nós nos encontramos quanto mais você se preocupa em buscar seus conhecimentos praticar seus conhecimentos e diversificar seus conhecimentos mais próximo de se tornar uma pessoa sábia você vai estar então olha só uma pessoa que não pratica a ataraxia lembra que a ataraxia é permanecer mais no controle das emoções e a metanoia que é a mudança dos processos mentais uma pessoa que não está em constante processo de ataraxia de metanoia é uma pessoa que se enraíza numa crença não consegue sair daquele lugar porque ela está enraizada e qualquer tipo de informação nova que chegue com relação àquela crença ela toma aquilo como pessoal ela não consegue mais se desvincular da crença e dela mesma então se ataca a crença ataca ela por tabela e se ataca ela por tabela você está me atacando isso é pessoal se é pessoal eu vou reagir com a minha raiva agora porque eu me senti atacado e ofendido imagina que você tem uma crença em algo muito específico e de repente vem um estudo científico que abala sua crença se você pratica metanoia ataraxia você vai olhar aquilo sem deixar assim como o rei Salomão sem deixar com que suas emoções tomem conta de você vai olhar aquilo vai avaliar vai refletir sobre aquilo e se aquilo tiver bons argumentos bons fatos boa comprovação dos fatos qual é o problema de mudar qual é o problema de praticar a metanoia e se tornar uma pessoa mais sábia olha só gente já que a gente está falando disso tem alguns estudos que foram feitos por alguns neurocientistas pelo mundo tem vários estudos convido você a pesquisar sobre isso para não ter que acreditar no que eu estou falando aqui mas tem vários estudos de neurocientistas que mostraram que as pessoas que são mais fanáticas por algum assunto ou mais preconceituosas elas são neurocientificamente mais limitadas e essa é uma palavra bonitinha para não falar que a pessoa é mais ignorante ou se a gente quiser ser mais ofensivo a pessoa é mais burra por exemplo mas olha só por que eles chegaram nisso? porque quando a gente pensa no nosso cérebro quanto mais conhecimento a gente traz para dentro do nosso cérebro mais a plasticidade do nosso cérebro faz com que ele crie conexões de neurônios lembra dos neurônios galera? fazem as conexões tem as sinapses eles vão conversando entre eles nossos pensamentos são raios elétricos ali acontecendo no nosso cérebro quanto mais uma pessoa estuda aprende mais ela desenvolve a memória dela mais ela desenvolve a capacidade de reter informação e mais ela desenvolve a inteligência dela olha que legal quanto mais eu me disponho a aprender a olhar coisas novas mais a minha inteligência se desenvolve quanto mais eu me fecho num assunto e falo não é isso eu acredito é isso é isso mas eu acabo me fechando e aí o meu cérebro não cria essa plasticidade de construção de conhecimento e aí se ele não tem essa capacidade ele também não pode fazer a tal da metanoia ele não muda porque pra mudar a gente precisa ter uma nova direção a gente precisa ter um novo caminho a gente precisa pegar o volante da nossa vida e virar ele pra um lado ou pro outro pra mudar a direção e pra fazer isso a gente precisa ter escolhas e possibilidades de caminho se eu não estudo se eu não vejo coisas diferentes eu acabo me fechando acabo fechando minhas possibilidades de caminho e aí eu acabo me tornando uma pessoa que ignora o mundo ao meu redor ou seja eu me torno um ignorante por natureza eu mesmo sou ignorante em um monte de assunto vou pegar um assunto que eu era muito ignorante há uns tempos atrás que é física quântica era bem ignorante com relação a física quântica e saia por aí proferindo ideias sobre a física quântica que eram ideias assim da minha percepção a física quântica ela vai contra a física clássica a física quântica explica uma série de fenômenos espirituais e eu repetia isso como um mantra na minha vida até que um dia uma pessoa que estudava física quântica chegou pra mim e falou assim olha não isso aí que você tá falando é besteira não existe isso que a física clássica e a física quântica uma contradiz a outra pelo contrário as duas se complementam uma tá trabalhando com grandezas maiores e outra com grandezas menores e aí eu ouvi aquilo e falei opa essa pessoa é especialista nisso deixa eu estudar um pouco e aí eu fui estudar fui estudar com pessoas que estudam isso a vida inteira fui ler alguns livros tive a oportunidade de entrevistar o professor Marcelo Glazer que é hoje um cientista brasileiro os maiores cientistas dessa área de física quântica eu aprendi um monte com eles e parei de repetir certas coisas que pra mim eram verdades absolutas e eu vi que a física quântica e a física clássica são complementares eu vi que a física quântica ela não tem essa relação de explicar a força do pensamento ela tá trabalhando numa outra área de probabilidades com moléculas muito pequenas enfim não tô aqui pra dar aula de física quântica mas acho que o exemplo é mostrar que eu não quero vomitar uma verdade que você precisa mudar que você precisa estudar eu quero trazer isso pra uma questão prática eu tô usando um exemplo pessoal meu de uma vez em que eu tava fechado num conhecimento e o quanto eu era ignorante com relação àquilo e hoje quanto mais eu estudo física quântica menos eu sei sobre física quântica porque eu vejo o tamanho da imensidão que é um campo de estudo mas hoje por conhecer e estudar com as pessoas que estudam a física quântica de verdade hoje eu sei falar algumas coisas sem cair nos erros que eu caía uns anos atrás é uma coisa que você aí que faz bolo faz bolo a sua vida inteira tá com sei lá tá com 70 80 anos de idade fez bolo desde que você era uma criancinha de 10 anos de idade lá na sua casa ajudando a sua mãe imagina eu chegar na sua casa e falar que você não sabe fazer bolo que o bolo é uma construção metafísica que não tem explicação você fala não tem sim tem a massa aqui tem os ingredientes eu juntei tudo acendo o forno fala não não isso aí é uma explicação que não me satisfaz pra mim o bolo surge do nada ele é um processo mágico de surgir você imagina se chegar pra um profissional de qualquer área e falar uma coisa dessa claro que a ciência ela tá engatinhando em algumas áreas ela tem os momentos dela de errar também mas o bom é que ela tá sempre validada então vale a pena a gente ter a nossa fé as nossas crenças as nossas práticas espirituais mas vale a pena também a gente dar uma estudadinha no que o pessoal tá estudando no que tá vindo de conhecimentos novos porque um bom espiritualista um bom magista um bom terapeuta holístico ele sabe que a fé não desbanca a ciência nem vice-versa ele sabe no fundo depois de estudar há tanto tempo que as duas se complementam que as duas andam juntas e que uma não precisa da autorização da outra pra existir mas que quando a gente estuda as duas e a gente tem as duas compondo a nossa vida aí sim a gente tem uma vida mais completa a gente tem uma vida mais holística a gente tem uma vida em que os fenômenos da natureza fazem sentido sem uma explicação super natural mas fazem sentido justamente porque a criação ela é perfeita as leis da natureza são perfeitas e assim como as leis são perfeitas convido você a praticar essa ataraxia de não deixar com que essas emoções mais primitivas tomem conta de você e a metanoia se possibilite de mudar de opinião mudar a sua mente de avaliar de ir mais a fundo no assunto antes de sair proferindo de repente opiniões extremamente raivosas sobre um assunto que muitas vezes nem é a sua área de trabalho de atuação convido você para essa reflexão a gente se vê no próximo filosofia para todos um beijo e até lá a gente se vê a gente se vê